Hoje a gente vai pegar tudo da nova utilização do Blocks Fritz, a gente vai atrás da nova ilha. Inclusive, eu já sei como spawnar essa ilha e eu já tenho aqui o Fogo Azul, que só dá pra usar lá nessa nova ilha, que spawna em lua cheia. Mas eu vou explicar certinho pra vocês como é que spawna essa ilha. Olha só, eu acabei de encontrar a nova ilha e basicamente é o quê? Quando tiver aparecendo a lua cheia, né, você já deve estar aqui no mar 5 ou 6, tá bom? Como é que eu já tô no 6, eu vim do 5 por 6, tá bom? E acabei encontrando essa belezinha aqui. Se vocês não entenderam, depois eu explico de novo. A gente acabou de encontrar ilha, tô esperando o amigo meu chegar aqui, tá bom? E uma dica pra vocês, na hora que você vem aqui nesse altar e ativar, já vai começar os 5 minutos. Você vai ter 5 minutos pra coletar meio que esses foguinhos azuis aí, né? Então eu recomendo esperar o amiguinho chegar, meu amigo tá chegando aí, eu vou esperar ele. E frutas boas pra vocês usarem aqui, tá bom? Rie, magma, e eu tô gostando também, porque minha skin é meio que bugada e eu não consigo andar por cima da água. Eu vou usar a Buda, tá? Vou usar a Buda, ele já chegou, vamos nessa aqui. Ah, e girem com 15, tá? Tem um caixazinho aqui, vou explicar direito. Mas girem com 15, que já é garantido você pegar o título, alguma coisa assim do tipo. Olha só, e vão pro mar, tá? Vai spawnar aqui, vão pro mar, igual a gente vai fazer. Vou ir pra esse lado aqui mesmo. Ó, tá vendo que o foguinho segue a gente? A gente vai se transformar em Buda, que vai facilitar aqui mais ou menos pra gente. E eu já vou começar indo atrás aqui de pegar os foguinhos, ó. Tá vendo que tá spawnando bastante? Ó, já peguei um. Eu preciso pegar cinco. Vai, dois. Beleza. A gente, se tivesse dinheiro, talvez seria melhor. Depois eu vou trocar minha skin pra ver se fica melhor pra gente. Tá, peguei o terceiro. E falta o último. Esse fogo aqui atrás não serve de nada. Deixa eu ver quantos que eu tenho. Eu tenho 14. Falta mais um. Beleza. Consegui pegar aqui. Não tinha spawnado. Tô com 15. Vamos ver o que a gente vai conseguir pegar aqui nesse altar. Vai, vai, vai. Passou muito tempo. Giramos. Vamos ver. A gente pegou. Beleza. Cor de Haki secreto. Tá, cor do Haki a gente já conseguiu. Perfeito. A gente precisa juntar agora os 15 novamente pra poder ir lá e girar. Ó, decidi testar a Rie aqui. A Rie também é bom, tá? Pra pegar. Olha só a Rie. Olha só essa Rie. Só que a gente preferiu mais a Buda, hein? A Buda com Mink talvez seria uma boa opção, tá? Falta aí esse foguinho pra gente. Vem cá, fogo. Vem cá, fogo. Aí. O ruim é só esse tempo de spawnar, né? Que tipo, não spawna vários assim de uma vez. Beleza. A gente conseguiu. Agora a gente já pode girar lá com 15, tá bom? Com 15 aqui é a melhor opção que a gente tem. Vamos ver o que a gente pega aqui. Vai. A gente tem mais um minuto. Kitsune. Cara, a gente pegou o que ali? Kitsune. Ah, o acessório da Kitsune. Eu acho que é o acessório da Kitsune. Ó, beleza. A gente já pegou dois. Cor de Haki e o Rabo da Kitsune. E eu só tenho 40 segundos. Ó, mas é difícil também. Spawnou só dois pra gente. Ó, não vai dar mais pra gente ir lá girar. Porém, a gente conseguiu farmar aqui mais sim. Então a gente já aguarda aí pro próximo ilha que a gente encontrar. E quando acaba aqui, ó, o tempo acaba tudo. Não tem como a gente usar mais nada, tá bom? E eu acabei errando. A gente não conseguiu a cauda, infelizmente. Porém, a gente conseguiu uma coisa muito legal, tá bom? Se a gente vir aqui no acessório e olha só isso daqui, tá bom? É muito a paradinha do Oden, tá? Que o Oden usa. Olha isso daqui. Mas tudo bem, vamos falar com o Nerd aqui. Porque ele vai falar pra gente o que essa belezinha dá. E esse acessório concede a você 10% de defesa em ataques de fruta. 15% de vida. 15% de regeneração de vida, eu acho que é isso. 30% de speed. Mais 7 de dash, distância, né? Distância do dash. 25 dol reduzido em fast step, né? E adiciona 2.500 de energia. Caraca, esse daqui. Eu acho que é o melhor acessório pra gente procurar a nova ilha aí, pra gente pegar os foguinhos azul. Por quê, né? Dashzinho aumentado mais 7. Também o stepzinho aqui, ó. Que é esse TPzinho aqui. Também foi reduzido o cooldown dele. Então, pra gente, tá perfeito. Vamos ver aqui a cor do Haki agora, que voltou a gente ver. Finalmente a gente liberou. Eu já tô agora com todos aqui completos. E aqui, ó. Kit Sune desbloqueado. Vamos ativar essa cor aqui, tá? Toma. Pega. Oh, roxo. Ué, ué. Troca de cor? Enquanto eu ando? Calma aí que troco. Ué, trocou de cor. O Haki tá trocando de cor. Será que troca de cor? Ou é porque... Oh, troca de cor. Caraca, o Haki fica trocando de cor, ó. Tá rosa. Vamos ver. Olha lá, trocou pra um azul e pra cá tava meio que um rosa. Olha isso daqui. E é só quando a gente andou. Caraca, que maneiro esse cor do Haki. Nossa, que top essa cor de Haki, hein? Olha só. Vou mostrar pra vocês aqui. Basicamente, já peguei o barco pra gente ir lá pro Mar 6, tá bom? Porque depois disso aqui vai ser a lua cheia. Só spawna se você estiver lá entre o Mar 5 e 6 e aparecer a lua cheia, tá bom? Antes de aparecer a lua cheia, você precisa estar no Mar 5 e 6. Aí, se eu não me engano, tem uma porcentagem de chance, sei lá, 70% de chance de spawnar a lua azul que vai spawnar juntamente a ele. E aí ele vai spawnar na sua frente. Muito fácil, tá? Muito fácil. Inclusive, eu já tô indo mesmo porque a gente tem que chegar lá no Mar 6 e já tá quase virando a lua ali. E depois dessa vez se a lua chega. Olha só como é que tá. Já tá escurecendo ali, ó. Eita, já escureceu. Agora foi tudo aqui. E eu já cheguei aqui no Mar 6, tá bom? Agora só falta a lua cheia aparecer e revelar aí se vai ter aí a nossa ilhinha, né? Se vai ter aí a lua azul. Eu espero muito que tenha a lua azul. A lua... Opa! Apareceu. Só que não apareceu pra gente. Eu vi alguma coisa aqui girando a tela, hein? Será que eu tô perto? Tá, eles estão pra cá. Corre, corre. Opa, opa, encontrei. Eu encontrei, bro. Eu encontrei. Ah, já tá aqui, ó. Já vai de Kitsune mesmo porque Kitsune é muito roubado pra pegar isso daqui, tá? Ainda mais que esse acessório. Boa, chegamos na Kitsune Island. Vambora, que é agora que o Farmers começa. Bom, e pelo visto a gente tem 11. A gente tem um minuto, eu acho que dá pra gente rodar pelo menos uma vez aqui. Se o jogo favorecer e me dropar mais esses foguinhos azuis. Vamos rodar aqui, ó. Toma. Primeiro. Primeiro. Vai vir a espadinha que eu queria? Ou a daga negra? Opa, calma aí. Então a gente ganhou. A gente ganhou a arminha. Era isso mesmo. Guardou minha daga negra e eu consegui, cara. Boa. Tá, vamos farmar o máximo que a gente pode aqui. Por quê? A gente precisa juntar pro próximo, né? Ó, deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom. Servidor público ainda, hein? Poderia ter farmado mais ou menos, tudo bem. A gente conseguiu aqui o Fox Lamp. E deixa eu ver quantos que sobrou ainda. Sobrou 5. Perfeito, hein? Olha só. Olha só. Pega aí, ó. Pega aí o Fox Lamp. Ó, caraca. Ó, barulhinho do clique. Nossa, vou curtir demais isso daqui. E agora falta pra gente aqui o título e eu acho que os dois acessórios, né? A máscara e a cauda. Somente isso. Três acessórios. Apertei. Já vou spawnar mesmo pra aparecer a cutscene. Pronto. Olha só, cara. Esse cutscene aqui ficou muito massa, ó. Olha os foguinhos. Olha os foguinhos. Dessa vez eu vou juntar 25 porque só falta o título pra gente, tá? Falta o título e falta também a máscara. Somente isso pra gente. Beleza. Completamos aqui. Tô com uns 25, né? Beleza. Tô com uns 25. Vai, por favor. Será que 25 aumenta a chance, né? Não é possível. Bora, a máscara ou o título. Fragmento. Nossa, sacanagem. Ai, complicou. Porque eu gastei 25 pra pegar fragmento. Não, o jogo... Nossa, o jogo brincou muito. E falta 2 minutos e meio ainda pra gente. É por isso que eu falo. Gira com 15. Porque acabei de girar com 25 e não peguei nada. Aí tem que ser muito azarado que nem eu. E já vai acabar. Mas pelo menos a gente já junta 15 pro próximo. Acho que esse daqui foi a pior ilha que eu encontrei. Porque tá chovendo e tá caindo raio. Não tô conseguindo patinetar aqui. Tá bem chatinho aí, ó. Finalmente acabou também. Não acabou nada. E a gente tá com 15. Tá, já dá pra gente girar mais uma vez. Vamos torcer aqui porque eu já peguei vários fragmentos. Eu já tô cansado de pegar fragmentos. Tô cansado. E a gente não consegue. Vamos ver? Fragmento de novo. O jogo me odeia. Não é possível. Eu só preciso do título. Eu preciso do título e da máscara. Somente isso. Boa. A gente pegou vários. Será que dá tempo da gente rodar mais um? Se a gente conseguisse, seria perfeito. Vamos puxar tudo pra cá. Não tem mais. A gente só pegou 6. A gente precisa ainda de 9. Tem mais um enchant de conseguir aqui o que a gente não tem. Entenderam? Conseguir a coisa que a gente não tem. A gente pega fragmento, velho. Não é possível. Não. É só pra mim que acontece esse negócio de conseguir um fragmento. Não é possível. Ninguém mais tem essa sorte que eu tenho. Não é possível, não. A gente só precisa de mais um aqui pra completar os 15. E aqui já vai estar. Ó. Vem cá. O sorteado. Beleza. Peguei os 15. Já vou lá tentar girar de novo. O título que era pra você ter que ir fácil. A gente pegar. A gente não tá pegando. Que título lazarento, hein? Vai lá. Vai. Boa. O título. É isso. Novo título. Tá. Nice. A gente só falta a máscara agora. Literalmente. Só falta só a máscara. Já acabou aqui. E a gente conseguiu pelo menos formar 13 pra próxima. Vamos lá. Pra mais uma vez aqui. Só preciso da máscara. Bora. Beleza. Acabou. GG. Eu só vou pegar mais aqui. Cara, a gente conseguiu. Não tô nem acreditando. Eu só vou pegar mais. Que eu quero despertar o potencial total aqui da nossa Fox Lamp. Tá? Beleza. A gente já conseguiu a máscara. Então a gente completou tudo, né? O haki do armamento. Tá? A gente pegou o Fox Lamp também. A máscara. O título. E o outro acessório também lá. Que é o acessório tipo do Oden e da Yamato, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Bom, eu tô com 14. Não vou girar mais lá, não. Porque já pegamos tudo. Dos fogos azuis. E a gente já tá com o quê? 16. Vou pegar mais aqui. Não quero nem saber. E o Roblox aí dá chute down. Roblox não, né? O Blox Fritz. Então eu vou formar o máximo que eu conseguir aqui. Olha só. Se eu não me engano, 25 é o máximo. Eu acho que eu já tô com o máximo aqui. Vou ter que pegar esse aqui pra mostrar pra vocês. É. 25 é o máximo. Então, eu acho que não combinou tanto assim comigo não. Porém, achei ela bem bonitinha e estilosa, hein? Vamos ver aqui o que ela dá. E o acessório com 7,10% a mais de dano em fruta. 2 esquivas de instinto extra, né? Tipo, o haki da observação. A gente ganha mais 2 extra. A nossa geração passiva aumentada em 15%. Em medidores de fruta. E visão aprimorada no mar escuro em 50%. E 750 de saúde. Cara, isso daqui é muito legal, tá? Muito legal. Então, quando a gente for lá pro Rogucia, vai ficar mais fácil da gente ver. Caraca, essa máscara é muito boa. Inclusive, ela dá regime. Ó, louco. Gostei desses novos acessórios, hein? O que vocês acharam? Comenta aí. Bom, e agora tá faltando aqui a gente upar a nossa espadinha. Como eu falei pra vocês, a gente vai tá upando aqui. Cadê o Fox Lamp? Olha ela aqui. Nossa, esse Fox Lamp, ele é muito bonito. E como eu falei, os 5 itens a gente pegou Fox Lamp, aqui do armamento, a máscara, o título e o outro acessório aqui, que é o acessóriozinho do Oden, tá bom? Que é esse acessório aqui. Mas agora vamos lá, vamos upar a Fox Lamp. Inclusive, eu já consegui upar aqui a nossa Fox Lamp, tá bom? Então, desbloqueei os dois ataques e, cara, os ataques tá incrível, tá? Não queria falar nada, não. Vou mostrar pra vocês aqui porque ficou muito bonito. E se liga só, segurei o Z. Olha só, olha só isso daqui, cara. Como se fosse a magia. Você fica girando, faz isso daqui, ó. Toma. Aí. Faz esse efeito bem legal. E se a gente jogar no NPC, olha só. Olha só o dano disso daqui. Olha só. Quase 5 mil de dano no NPC. E não tem cantado e nem nada. E esse efeito de batendo é muito bom. E agora o ataque X, o ataque X eu ainda não vi. Vou deixar pra ver com vocês aqui agora. Minha reação aí ao vivo pra vocês. Segurei. Nossa, que isso? Que isso? Faz um fogo, cara. 5.600 de dano. Que isso? Caraca. E o bom do Fox Lamp, desse ataque aqui, Z, é porque a gente pode combar. Aí você pergunta, ah, mente, como assim vai combar? Vamos pegar uma frutinha aqui. Ariei, porque ariei pra mim é a melhor fruta que tem, né? De stun, no caso. Beleza. O que a gente acontece aqui? A gente faz aqui, ó. Jogou isso daqui. Ih, ah, não. O meu V não tá funcionando ainda. Calma. Segurei o Z, soltei o Z nele. Vzinho aqui da Riei. Pronto. Já tá stunado. Cadê? Ó lá. Já tá stunado. Isso daqui vai ser muito bom PVP, tá? Muito bom mesmo. Ó, vou dar um clique. Ah, quando dá um clique você avança no cara. Ah, entendi. Entendi muito isso daqui. Cara, achei bem legal isso daqui. Achei bem legal ela. Ficou, ficou, ficou maneiro. Comentei. Quero saber o que vocês acharam. Vamos aproveitar aqui. E agora vamos melhorar o máximo aqui da nossa Lamp, né? Eu ainda preciso evoluir a Fox Lamp. Evoluir, deixar ela aqui mais 3 a 600 pra ficar muito. E depois preparar uns combos com ela. Bom, vamos vir aqui e colocar em espada. Ah, vai faltar magma pra gente. A única coisa que falta magma. E vai aumentar o quê? Mais 7% de dano. É, né? Fazer o quê? Vamos lá farmar. Depois de um tempinho farmando aí, a gente conseguiu o minério de magma. E finalmente a gente vai poder aqui ir no ferreiro e craftar aqui a nossa Fox Lamp, né? Melhorar ela aqui, mais 7% de dano. Criei agora sim, viu? Tá no máximo aqui, no grau 1. Eu acho que futuramente deve ter outros graus, né? Bom, mas vamos testar o dano dela aqui agora, vai? Vamos ver os 7% de dano aí. Toma, toma. Vamos ver. 5, nossa, 5 mil. Cara, 5 mil e quase 200, né? 5 mil e 200 de dano. Deixa eu segurar. Esse aqui eu segurei. Olha isso daqui. Olha o dano. Quase 6 mil de dano. Cara, tá absurdo isso daqui, hein? Agora vamos nitir aqui. Por quê? A gente vai encantar a nossa Fox Lamp. É isso mesmo. Vamos ver se eu ainda manjo aqui. Ai, não manjo. Consegui. Ah, quem não manjo o quê, rapaz? Vamos ver que a gente vai conseguir. Ah, inclusive, acho que eu tenho que desequipar ela. Não lembro direito, mas eu vou desequipar aqui só pra ser perfeito. Espada. Acho que eu preciso até equipar. Fox Lamp. Bora. Vamos lá. Encantar. Ok, comenta, tá? Porque eu preciso saber. Porque esse encantamento aqui pra mim já tá bom, né? E ainda mais que tem agilidade 2, hein? Que reduz o cooldown em 9%. Tem fortuna em 1 também. Elemental 1. Eficiência 1. Cara, vi bastante coisa. Então eu vou deixar. Então eu vou aproveitar aqui também. E eu queria muito colocar o encantamento na minha adaga negra. Ela tá com esse daqui, só que eu não curti muito. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar usando aqui o Mythical mais o Mythical e esse daqui é o último, hein? O último que os outros ali eu vou guardar. Agilidade 2. Boa. Beast Level 2. Nice. Deadly Level 2 também. Eficiência 1. Natural 2. Mas, cara, eu acho que... Eu vou deixar também. Porque eu não quero gastar muito scroll mítico não. Porque tem algumas espadas que eu quero encantar aqui também. Que eu ainda não encantei. Então eu vou guardar esses scroll mítico aqui pra mais tarde. Mas agora eu quero saber de vocês. O que vocês conseguiram aqui da nova atualização? No meu caso, já peguei tudo. Já completei a nova atualização. Em menos aí de 24 horas. E eu achei que foi até tranquilo, tá? Zerar essa atualização. Bem mais tranquilo do que o do Leviathan. E agora a gente só precisa esperar aí o rework da Dragon, né? A atualização que vai vir junto com o rework da Dragon. Mas é isso. Vamos aproveitar aqui também pra gerar uma frutinha aleatória. Vamos ver se a gente tá com sorte. Uma frutinha aleatória. E... Comprei. Ah, olha só. Fruto dos espinhos. Na fruta a gente não teve sorte. Mas e seu like aí? Será que eu tenho sorte de receber o seu like? Então deixa o like aí. E se inscreva no canal.